Oi meninas, voltei, agora curada da gripe e cheio de novidades pra vocês. A make de hoje é dourada com preto, já que a última foi prata, nada melhor do que uma dourada. E é bem facinha de fazer e eu fiz com produtos mais baratinhos. Você encontra em farmácias ou na Debshop. Vamos conferir? Já deixei o olho pronto. Agora vamos começar o outro. De primer eu vou usar o Jumbo da NYX, o Milk. Espalhando com o dedo mesmo, só pra realçar um pouquinho a cor. Prontinho. Agora com o pincelzinho E30 da Sigma, que é um lapisinho, eu vou começar com a sombra iluminadora da paleta de 120. Essa sombrinha aqui, ó. Essa miquinha é o modelo A. Só aqui no cantinho. Agora com o pincelzinho S55 da Sigma, de aplicação. Vou usar a sombra, vou pra outra parte da paletinha de 120. Eu vou usar esse dourado aqui, ó. O terceiro depois dos laranjas. E aí, ó. O terceiro depois dos laranjas. O terceiro depois dos laranjas. Eu vou usar o que eu vou usar o que eu vou usar. Prontinho. Agora eu vou aplicar aí embaixo também. Com o pincelzinho E15. Vai que sim. Bem rente aos cílios inferiores. Agora com o mesmo pincelzinho, eu vou usar o preto. Que tá na outra paletinha. Aqui. Eu vou usar esse terceiro pretinho aqui, que tem um pouquinho de cintilância. Agora vem o truque. Agora que eu tô melhor, tô sem gripe, eu vou explicar direitinho o truque. Vamos lá. Encaixa o pincel. Seguindo a linha dos cílios inferiores. Vamos lá achar o meu. Aqui. Com o pincel reto, a gente vai seguir até o canto interno do olho. Sem tirar ele da pele. Tô fazendo a curvinha. Deixa eu fazer direitinho aqui. Encaixou. Desliza. Encaixou. Desliza. Simplesinho. Viu? Dá só da mamadinha. E vamos esfumar. Pra esfumar, eu vou usar o E45. Esfuma bem, gente. Esse é todo o segredo da maquiagem. Gente. Que esfumar, eu vou usar o E45. É o mesmo. Tchau. Tchau. Viu como é facinho? Simplesinho. Os dois estão praticamente iguais. E sem muito erro. Bem facinho, viu? Um dia a gente chega lá, gente. Todo mundo junto. Agora, com outro pincelzinho. É 15. Vou delinhar na parte de baixo. Não sei pra onde eu olho. Pra câmera, pro espelho, pro outro espelho. Opa. Pra vocês, né? De preferência. Aqui. Prontinho. E vou usar o pincelzinho E25 da Sigma. Esse aqui é... Na compra de mais de 30 dólares, você sempre ganha ele. Já tem uns três dele. É ótimo. Eu vou passar essa sombrinha... Cadê? Branquinha. A primeira da paletinha. Paletinha não, né? Paletão. 120 sombras. Pra iluminar a sobrancelha. Prontinho. Gente, essa paletinha de 120... Eu compro as minhas tudo na Debshop. Eu vou deixar o linkzinho aqui embaixo no box de informações. Ou no blog, se você tá vendo no blog. É bem bom. Super barato. E é muita sombra. Muita, muita, muita sombra. Eu super recomendo. E uso muito as minhas. Agora, onde estamos, vamos para... Lápis. Da última vez eu usei o da MAC. E dessa vez eu vou usar... O do Toque de Natureza. Que é tão bom quanto. E super barato. Se encontra em farmácia. Em loja de cosméticos. Prontinho. Vou usar o delineador. O mesmo. De sempre. Minha canetinha delineadora da Tracta. Velha, guerreira, amiga. Que também se encontra... Em boas farmácias. E lojas de cosméticos. Agora, com pequenas carimbadinhas. Até o finalzinho. Chegando no finalzinho. Eu normalmente faço o gatinho. É só dar um puxãozinho a mais. Vou fazer um vídeo explicando como fazer o gatinho. O gatinho. Prontinho. 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 Agora o cuvex querido de sempre. Prontinho. 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 E eu vou usar de rímel. A Colossal. Mais um pouquinho. Abusem, gente. Abusem. E meu é tudo de bom. Prontinho. Agora blush. Outra recomendação boa que eu tenho. Paleta de 12 blushes. Lindos, 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 lindos. Super bons. Dura bastante no rosto. As cores são lindas. E o preço é bem bom. Você vai ter milhões de opções pro resto da vida. Como se usa outra coisa. Não se compra mais depois dessa paleta. Pro blush eu vou usar o pincelzinho. FTT 4. Da Sigma também. E eu vou usar. Esse tomzinho aqui. Que é um coralzinho. Com cintilância. Outro. Muito bom aqui. Vamos lá. Vamos lá. Ok. 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 Prontinho E batom Esse que eu já tô usando Mas eu vou tocar ele É o da Tracta, o Feguetes Da coleção Blogueiras Que é um nude Muito lindo É um nude meio rosadinho Prontinho, meninas Uma make com produtos bons E baratos Meninas, como base Eu usei a Dream Matte Mousse Da Maybelline Que é ótimo Encontro em boas farmácias Na Renner, naquela loja de cosméticos Tem E é um precinho bem bom e ela é ótima E como corretivo Eu usei a paletinha De 15 corretivos Da Debshop também Também vai estar aqui embaixo No box de informações Também é bem boa A duração é ótima E o preço melhor ainda Super, super Bom, meninas A make tá pronta Bem facinha como vocês acabaram de assistir Eu vou deixar o linkzinho aqui embaixo Dos pincéis Se vocês quiserem comprar pincéis Sigma Eu vou deixar aqui embaixo Debshop também Eu vou deixar sobre todas as paletinhas Aqui embaixo também E deem uma olhadinha lá no blog Sempre tem novidades E se inscrevam no meu canal, gente Pra poder sempre assistir todos os vídeos novos É isso, até a próxima Obrigada 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 Obrigada